Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vim trazer para vocês mais uma leitura sobre o João Amoedo. Dessa vez é uma leitura publicada no site Brasil Journal, que é um site brasileiro, Brasil Journal, escrito por Geraldo Samor. Então, eu acho que já li algumas coisas desse cara há algum tempo atrás, não aqui para o canal, mas pessoalmente. E ele publicou no dia 27 de agosto, alguns dias atrás, um texto chamado João Amoedo, A Onda Laranja e o Dilema de Tostines. E essa vai ser a leitura de hoje, espero que vocês aproveitem. No final do vídeo, como sempre, eu vou fazer os comentários, as críticas e recomendar mais leituras. Se você gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. E agora eu vou começar a leitura. João Amoedo, A Onda Laranja e o Dilema de Tostines. Mais concorrido que o noivo. Neste fim de semana, ao visitar o bairro de Pinheiros, em São Paulo, João Amoedo teve que atravessar a feira de antiguidades que todo sábado toma a Praça Benedito Calixto, para chegar ao outro lado, onde era aguardado para um evento de seu partido novo. O trajeto de 150 metros demorou mais de 30 minutos. Tal era o número de populares que o abordavam para cumprimentar, tirar fotos e promover votos. Prometer votos. Mais tarde, ao comparecer a um casamento, Amoedo estava mais concorrido que o noivo, segundo um convidado que estava na cerimônia. A pequena grande novidade desta campanha eleitoral é a candidatura laranja. Há alguns dias, um almoço do candidato em Brusque, Santa Catarina, reuniu 700 pessoas. E em Curitiba, ele lotou um auditório para 2.500 pessoas. A Amoedo ainda está muito longe de poder sonhar com o segundo turno. Mas na eleição mais aberta desde a redemocratização, seu recente crescimento de 1% para 2% na pesquisa Datafolha e o interesse crescente por seu nome nas redes sociais mostram que sua candidatura pode ser uma sementinha que começou a brotar. A questão é se ela vai vingar a tempo. Na última semana, a página de Amoedo no Facebook foi a que mais cresceu no Brasil. Quase três vezes mais que a de Lula. A segunda que mais cresceu. E a quarta página que mais ganhou seguidores no mundo. O engajamento da página, o número de interações em relação ao número de likes, foi o maior entre todos os presidenciáveis. Até agora, Amoedo não conseguiu participar de nenhum debate na TV aberta. As emissoras têm regras de corte que levam em consideração tanto a representação do partido no Congresso quanto a posição do candidato nas pesquisas. A rede de Marina não tem muitos deputados, mas ela está bem na pesquisa. Henrique Meirelles pontua mal, mas o MDB tem uma mega bancada. É óbvio que alguma regra tem que existir, mas num país que reclama diariamente da política e exige renovação, as TVs deveriam trabalhar em regras que produzissem um resultado melhor. Em vez de um cardápio de qualidade, o eleitor está tendo acesso apenas ao menu mais esdrúxulo. Mas nem o bloqueio nos debates impediu que Amoedo crescesse. A questão é se o momentum vai continuar. Perguntei a Carlos Augusto Montenegro, presidente do Ibope Inteligência e 47 anos de estrada em pesquisas, se Amoedo está no caminho de ir para 3% ou 4%, o que embolaria o meio de campo dos candidatos de centro. Sua resposta Se ele estivesse competindo com condições normais, era possível sim, mas ele não aparece na cobertura diária dos telejornais. A Globo tem como regra cobrir os 4 ou 5 mais bem colocados nas pesquisas. Ele não terá tempo de TV e não foi convidado para os debates. Esses 2% dele são de um esforço total. Rede social, boca a boca e pé na estrada. Ele precisa aparecer mais para criar uma onda. Acho que ele está numa crescente, mas vagarosa. O João está enfrentando aquele dilema de Tostines. Ele poderia ter mais voto se aparecesse mais. E ele tem uma boa figura, e boas propostas e tem princípios. Uma pesquisa encomendada pelo BTG Pactual, feita no fim de semana e divulgada hoje, também mostra progresso. Ele aparece com 3% na espontânea e 4% na pesquisa estimulada. O sucesso de Amoedo até agora é fruto de sua obstinação pessoal, de um desejo ardente de mudança na sociedade e da criação do novo. Uma alternativa liberal, intelectualmente honesta e não fisiológica. Seu crescimento nas pesquisas sugere que o novo veio para ficar e mostra que pelo menos uma parte da sociedade quer romper com o status quo de uma forma inteligente. Apesar disso, o novo não conseguiu lançar nomes de peso nos estados, como Bernardinho no Rio, Salim Matar em Minas e Fábio Barbosa em São Paulo, que teriam dado mais vigor à campanha nacional. Além disso, Amoedo ainda enfrenta desafios enormes. O principal deles, lutar para que seu apoio atual não se transforme em voto útil em Alckmin ou Marina, se o segundo turno estiver com pinta de Bolsonaro vs. Haddad. Amoedo reúne atributos presentes nas três candidaturas tidas como mais viáveis. Ele tem acesso à mesma equipe técnica de qualidade que Alckmin, a mesma honestidade que define Marina Silva, e todo o apreço pela propriedade privada e pela ordem que formam o binômio da candidatura Bolsonaro, sem o fardo da truculência. É um candidato leve, capaz de unir o Brasil em vez de dividi-lo. Não é à toa que tem a menor taxa de rejeição entre os candidatos. 10%. Bolsonaro tem 37%. Há, também, a questão do dinheiro, que seu exemplo pessoal está começando a desmistificar. No Brasil, a riqueza sempre foi vista com suspeição. Mas Amoedo não só fez um patrimônio de 425 milhões de reais, trabalhando como executivo de bancos, como declarou tudo no Imposto de Renda. Em tempos de Lava Jato, a simplicidade dessa história pessoal é um exemplo poderoso. Talvez por causa disso, seu sucesso material tem se provado mais um atributo do que um problema. Muitos eleitores dizem que vão votar nele porque ele teve sucesso na vida. O candidato não costuma falar do assunto na campanha, mas em 2009 foi diagnosticado com um linfoma agressivo. Nos Estados Unidos, os médicos lhe disseram que o prognóstico não era bom, mas falaram de um protocolo coreano que, de tão forte, não era aprovado nos Estados Unidos. Amoedo submeteu-se ao tratamento e venceu o câncer em 2010. No ano seguinte, fundou o novo. O avanço de Amoedo, encorajador mas de duração ainda incerta, acontece num momento em que o PIB brasileiro ainda está em busca de um candidato viável e confiável. Mesmo entre os empresários, há pulverização. Geraldo Alckmin é visto como o que mais saberia negociar com o Congresso, o que conhece a máquina pública como ninguém, e é assessorado por uma equipe técnica que entende os problemas com profundidade. Mas o PSDB, além de ter que lidar com o desgaste de sua marca, continua insistindo na tese de que falar a língua do povo é algo supérfluo. O pobre Geraldo parece não ter sequer um marqueteiro que lhe ajude a sair da armadilha semântica do Itaim. Ele defende o IVA e o voto distrital misto, modelo alemão, como se o brasileiro médio tivesse um diploma da USP. Já Bolsonaro professa fé no liberalismo, mas esta sua nova religião é o oposto da carreira que fez como representante quase sindical dos militares. Não há uma só costela privatista em seu corpo que não tenha um passado estatista. Sem falar nas inúmeras aspas bizarras que produziu em seus 26 anos no Congresso. As dificuldades do país são as mais graves desde a hiperinflação dos anos 80. Nos próximos anos, o Estado brasileiro terá que ser redimensionado e reinventado. Esta missão vai exigir inteligência, preparo técnico, postura e independência. João Amoedo é um dos poucos que tem tudo isso para oferecer. Mas antes vai ter que crescer e aparecer ainda mais. O dilema de Tostines pode ser entendido se você pensar num jovem que está se formando, que nunca trabalhou e que está procurando emprego. Para trabalhar aqui você precisa de experiência, mas eu preciso trabalhar aqui para ter experiência. Ou você precisa ter experiência para arranjar emprego, mas você precisa de um emprego para ter experiência. O Amoedo, ele precisa ter visibilidade para ganhar voto, mas ele precisa ganhar voto para ter visibilidade. Visibilidade nos debates, eu quero dizer, na televisão. Então, esse é um texto que eu acho muito interessante, leve até, inclusive. E ele é um panorama legal, dá ênfase para esse problema do Amoedo. E aqui, como é que a gente pode falar sobre isso? Vamos pensar no seguinte. Todo mundo está falando que o Amoedo é o melhor candidato, só que ele tem poucos votos. E ele tem muito pouca chance de ir para o segundo turno. As pessoas, na verdade, não falam nem que ele tem pouca chance, eles falam que ele não tem nenhuma chance. Tá, muito legal. Por outro lado, geralmente essas mesmas pessoas falam que o Amoedo é realmente um candidato muito bom. É melhor até do que o Bolsonaro. As pessoas que falam isso, geralmente, são pessoas de caráter mais conservador. De caráter mais... Pro-Bolsonaro. Que tá puto com a esquerda. Que tá querendo ter um emprego de volta. Que tá querendo um Brasil menos caótico como que é hoje. E eles falam, realmente, o Amoedo é melhor do que o Bolsonaro. Realmente. Só que eu prefiro fazer um voto útil. Então eu vou votar no Bolsonaro. Ou, às vezes, até no Alckmin. Geraldo Alckmin. Legal. E aí? O que é que vai acontecer? Acontece que, por causa disso, tem muita gente que tá com o voto, digamos assim, represado. Se você... Esse é um problema de conhecimento, né? Um problema de conhecimento comum. Se eu sei que todo mundo vai votar no Amoedo. Então, esses votos que estão indo pro Bolsonaro ou pro Alckmin por achar que o Amoedo não tem chance. Esses votos vão voltar pro Amoedo. Isso quer dizer que, quanto mais votos o Amoedo vai ganhar, mais esses votos que estão indo pro Bolsonaro e pro Alckmin vão migrar pro Amoedo. Pensa, por exemplo, num segundo turno entre Alckmin, entre Amoedo e Bolsonaro. Se o Bolsonaro tiver aí uns 10, 20% de votos, que são votos do Amoedo. Bom, todo mundo volta pro Amoedo. Então, o Amoedo tem muito mais voto do que realmente aparece pra ele. Esses 3 ou 4% são mais. São, na verdade, mais. A pesquisa está apontando menos por causa dessa definição das pessoas de fazer o voto útil. Ou seja, o voto útil está prejudicando o Amoedo. Tá, e daí? Eu vou repetir uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Quando você apresenta a proposta do Amoedo pras pessoas, a proposta é muito bem recebida. Muito bem recebida. Caramba, que legal, vou pesquisar. Algumas pessoas, por outro lado, elas ficam com um ceticismo teimoso. Sabe, querendo encontrar um problema. Como se não quisesse acreditar que existe uma possibilidade. Não, o Amoedo é muito bom mesmo, só que ele não tem chance. O Amoedo é bom, mas aqui no Brasil isso não vai dar certo. O Amoedo é bom, mas ele não vai conseguir se eleger. E se ele se eleger, ele não vai conseguir governar. E você acha que a esquerda vai ficar parada? Vamos tirar ele. Vai sofrer impeachment, não, não. Essa postura é como a pessoa que não acreditasse que existe uma possibilidade viável. Então, inclusive, olha só, olha que coisa bizarra. Fiquei de pé, estou de pé. Olha que coisa bizarra. Pensa numa eleição entre Bolsonaro e Haddad, Alckmin. Ou, na eleição de 2014, Aécio e Dilma abriga o debate em qual era a melhor proposta. Qual é a melhor proposta? A gente tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo? A gente tem que privatizar a Petrobras ou não? A gente tem que fazer um teto de gastos ou não? A gente tem que ir para a reforma da Previdência ou não? A gente tem que flexibilizar a CLT ou não? Quando você fala com Amoedo, não existe mais esse... Ah, fala de corrupção também. Ah, não, mas o partido do Alckmin é corrupto, PSDB. Ah, não, mas o do Meirelles também. Ah, mas você acha que ele vai conseguir? Ah, não, mas olha o que ele já fez. Ele é antigo, não sei o que. Porque as propostas dele são muito boas. Então está todo mundo ali discutindo proposta. Quando falam para o Amoedo, quando se voltam para o Amoedo, falam, não, as propostas do Amoedo são ótimas. Opa! Ele já ganhou esse debate. As pessoas não conseguem discordar do Amoedo e do Novo com relação a propostas. As propostas, a qualidade técnica da proposta é muito boa, é muito superior às outras. Então isso não fica em questão. O que é que fica em questão? Ah, mas ele é muito novo na política. Ah, mas ele é inexperiente. Ah, mas ele não vai conseguir governar. Ah, mas ele não vai conseguir se eleger. Então, espera aí. A gente, quando colocam todos na mesa, você está discutindo proposta para ver qual que é a melhor. Quando aparece o Amoedo, vocês falam, é, as propostas dele são melhores do que todo o resto, mas ele não vai conseguir se eleger. Epa! Isso daí é um termômetro muito interessante para falar o seguinte, as propostas dele são as melhores. Isso já é motivo suficiente para votar nele. Isso já é motivo suficiente, inclusive, assim, falando todo o resto, né, passado. Não ter nenhum vínculo com política. Caramba, né? Que diferente. Então o debate está girando em torno de uma outra coisa. Você está argumentando de outra forma. Você está levantando questões não sobre a qualidade dele. Você está levantando questões sobre a possibilidade dele. O problema é atingir o objetivo. O problema é conseguir a eleição. Ah, pera, mas... Esse problema é comum para todos. E o Amoedo está embolado lá com já muitas pessoas. Na pesquisa de voto espontâneo, ele está... Essa do BTG, que o Geraldo Samor colocou aqui no texto. Ele está traiçol do Bolsonaro. E do cara que está preso. É espontânea. Ele tem a menor rejeição. Meu, esse cara tem uma chance real. E aí você lembra, muitos votos que estão indo para o Bolsonaro são do Amoedo. Muitos votos que estão indo para o Alckmin são do Amoedo. Muitos votos que podem estar indo para o Meirelles são do Amoedo. Por quê? Porque o Amoedo não tem chance, entre aspas, na cabeça dessas pessoas. E por isso eles querem fazer o voto útil. Então, se você pega esses votos e devolve para o Amoedo, ele deve ter mais, bem mais. Uns 4%, 5%, 6%. Já é suficiente para ele ir para os debates. E se o Amoedo consegue bastante visibilidade com os debates, o que ele deve conseguir? Caramba, então... Será que ele tem chance? Parece que ele tem chance. Parece que ele está na corrida. E a minha aposta é essa. Ele está na briga. Ele não está de fora. E pelo contrário. E ainda mais. Ele está forte na briga. Ele está concorrendo pelo segundo turno. Sim, está. Está encontrando um monte de problemas. Mas está, realmente. Então, a minha ideia é a seguinte. Olha, se geralmente... Eu imagino que quem esteja assistindo esse vídeo ainda é simpatizante do Amoedo. E é uma coisa que o Amoedo já vem falando. Meu... Vou estar pelo menos pior? Para quê? O Bolsonaro, sério? Coletivista. Que nem o Lula. Você quer deixar esse cara? O cara que fala que a Petrobras é uma empresa estratégica? Que não pretende privatizá-la? Ah, ah. Porra. E ainda mais, né? O Bolsonaro tem muito mais chance de ser empichado do que o Amoedo. Bolsonaro já foi dos militares. A esquerda vai ficar fazendo o maior chororô. O maior chororô. E ainda tem outras coisas, né? O Bolsonaro, no segundo turno, ele tem uma rejeição tão grande, mas tão grande, que pode ser que ele não ganhe. Pode ser que o Bolsonaro perca de quase todas as pessoas no segundo turno. O Amoedo é o contrário. Se ele chega no segundo turno, ele ganha de qualquer um. Qualquer um. Se ele chega no segundo turno. Ele ganha. Fácil. Fácil. E mais. Quem vota no Amoedo, vota em toda a legenda do novo. É 30 pra tudo. Deputado, senador. Governador. Então, de um jeito ou de outro, o novo vai entrar no governo. Esses problemas que falam de governabilidade, que ele não vai conseguir uma bancada. E mais, tem uma outra questão. A questão da corrupção. Alckmin. Boulos. Vocês acreditam num cara que fala que tem 5 mil reais de bens declarados? Que falta de caráter. Falta de caráter. Cobra. Invade terras. Falando que quer. É ridículo. Invade terras falando que quer ajudar os outros e cobra o aluguel. Dos caras que ele tá dizendo que quer ajudar. Porra. Isso tá errado. Enfim. Essa é a mensagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que muitas pessoas próximas... Toda vez que eu pego o Uber, eu falo do Amoedo e o motorista do Uber fala... Nossa, que da hora. Que interessante. E... Assim vai. Todo lugar. Todo Uber. O cara se interessa. E vocês sabem que Uber e taxista são... São profissões que espalham o conhecimento. Espalham as notícias na sociedade. Então, eu espero que vocês tenham gostado... Da leitura. Dos comentários. Vamos... Todos de Amoedo. E uma ótima noite.